Chegando com as últimas novidades sobre o benefício mais falado, o benefício mais esperado e saiu sim, saiu novidades e ainda... Com valores ainda maiores. E nessa live você vai ficar sabendo esses R$1.210,00, R$2.420,00, já é um valor superior. E essas novidades eu trago aqui um relatório oficial para mostrar para vocês, um documento oficial, o relatório do deputado Fábio Mitidiere que eu vou mostrar nessa live e você em primeiríssima mão vai receber todas essas novidades sobre o 14º salário e digo mais, na live de hoje vai ter aposentados que vão receber os atrasados do INSS e não é pouco dinheiro. Nós estamos falando aqui de mais de R$1,5 bilhões e pode ser você o contemplado ou a contemplada com esse valor dos atrasados do INSS. Eu vou explicar tudo isso na live, quem vai ter direito, como você faz para pegar esse dinheiro, para você ter acesso, melhorar as suas condições de vida, vai ter isso nessa live também. E ainda na live de hoje eu vou colocar todas as últimas alterações, afinal o crédito consignado ele teve alterações. E quais alterações são essas que você precisa ficar sabendo, você que vai ter aí o seu bolso afetado, o bolso da sua família também, tudo isso, essas novidades eu vou trazer, tem benefícios que vão ser cortados, então vai ser mais do que importante você prestar atenção. É claro que você não vai querer uma infeliz surpresa aí no final de ano, chegar lá para receber o seu benefício, já que tem pagamentos liberados também ainda essa semana, que eu quero explicar para vocês que pagamentos são esses, quem são as pessoas que têm direito, todo mundo vai ficar sabendo e ainda nós vamos dar aqui os detalhes da revisão da vida toda que tem muita gente perguntando e tem novidades que talvez você ainda não sabia. Então já chega chegando, já vai apertando o botão do like e eu quero saber quem é você, quem está aí do outro lado, coloca o seu nome, a sua cidade, de onde você está falando, eu vou falar o seu nome aqui agora, agradecendo todas as pessoas, eu quero mandar um abraço para o canal ali, fatos curiosos, muito obrigado pela sua presença, a Dalvinha Sampaio, uma boa noite a Antônia Regina, que já chegou dando o seu boa noite também, o Sérgio Rodrigues, falou que já está inscrito no nosso canal também, o Lidio Omara Morim, que disse que está acreditando em Papai Noel, será que ele chegou antes do tempo? Vou contar esses detalhes para vocês, a Ana Geraldina que está aqui também, o pessoal do Paraná, a Fernanda Macedo Bonfim, lá de Minas Gerais, muita gente chegando, o pessoal do Rio de Janeiro, Lenita Soares, os membros do canal, um abraço para todos vocês, eu vou começar agora com essas novidades, vai valer a pena você acompanhar, porque são novidades importantíssimas, principalmente quando se trata de pagamentos, tem muita gente que tem dinheiro, o que eu fico triste é que muitas vezes não tem acesso a essas informações, e realmente tem pessoas que estão perdendo dinheiro nesse momento, e pode ser você, e eu vou explicar agora, fica tranquilo, porque quem está inscrito nesse canal, gente, pode ter certeza de uma coisa, nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação, porque todas as novidades, as notícias oficiais do INSS, notícias diretas do Congresso Nacional vão estar aqui, e por isso que eu faço, eu estendo a mão e faço esse convite para você fazer parte da nossa família, se inscrevendo nesse canal, apertando o botão de inscrever-se e ativando o sininho de notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo, que é sempre muito importante. Vamos começar na primeira notícia então, vamos lá, aos aposentados aí, que vão receber 1,5 bilhões em atrasados do INSS, e não é pouco dinheiro, cada pessoa vai poder receber até 66 mil reais, a gente já pensou, você assistiu um vídeo do João Financeiro aqui do nosso canal, e recebeu um dinheiro desses, 66 mil reais já chegava para você esse finalzinho de ano, já solucionava os seus problemas, já pensou, e isso pode se tornar uma realidade. Quem tem direito e que valores são esses dos atrasados também do INSS, eu vou colocar essa notícia por completo para vocês também, e agora o INSS que está pagando esses atrasados para as pessoas que têm direito, e eu vou explicar agora. O total que vai ser liberado agora, que são as ações previdenciárias e assistenciais de aposentadorias, tem pensões, auxílios, incluindo também o BPC Lua, gente, pode ser que você seja um BPC Lua também, que é o benefício de prestação continuada, continuada, então 103 mil 619 beneficiários vão receber isso, de 79 mil 836 processos, e vão receber esse valor. Esse dinheiro agora, ele é destinado para todas as pessoas que entraram na justiça com o INSS, e agora já podem receber esse valor. Mas como faço para consultar isso, João? Eu quero saber, eu entrei na justiça, eu não falei com o meu advogado, eu não sei como eu vou fazer, você pode acessar o blog da João Financeiro, depois eu vou deixar o link ali para vocês, vocês vão clicar no blog, vocês vão acessar o Tribunal Regional Federal da sua região, cada Tribunal Regional Federal tem uma região específica, eu vou pedir para a produção já procurar a matéria do blog da João Financeiro, para botar um pouquinho na tela, vocês vão entender que são chamados de RPVs, RPVs são requisições de pequeno valor, é quando o valor é menos de 66 mil reais, mas não é tão pouco valor assim, já pode solucionar o final de ano de muitas pessoas, não é mesmo? E é isso que eu quero falar para vocês agora, falando em solucionar problemas financeiros, eu vejo que as pessoas aí estão desesperadas, está chegando o final de ano, 14º se complicou, mas tem novidades, tem novos valores, e é isso que eu quero falar para vocês agora, quero explicar sobre esses dois valores que você viu no título aqui, tem 1.200 reais aqui, 1.210 e também 2.420 reais, você vai entender que valores são esses agora, os novos valores do 14º, você vai entender, e eu quero passar agora as alterações que teve também no crédito consignado, porque você que é aposentado, pensionista, seguidamente precisa de dinheiro, e quando não tem outros recursos aí para você não cair nas garras do banco, que é muito mais caro, você procura o crédito consignado, que hoje é a opção mais barata, mais viável para o aposentado e para o pensionista conseguir dinheiro, mas tem alterações, e que alterações são essas que já estão valendo agora, e que alterações vão acontecer depois do dia 31 de dezembro, então são duas alterações importantíssimas e impactantes que você vai precisar saber agora para estar preparado, o que vem por aí, o que vai acontecer afinal são as suas finanças, queira ou não queira, uma hora ou outra, você pode precisar de dinheiro, e eu quero que você nunca precise de dinheiro, porque é ruim, né, você tem que pegar o empréstimo e quando está faltando para alguma coisa, ou você vai construir, você vai comprar o seu carro, coloca aí para que você está precisando de dinheiro agora, coloca no comentário se é para remédio, é para quitar suas dívidas, coloca aí quem está precisando e qual o motivo que está precisando, vamos ver qual é o motivo que está mais forte na live hoje, se é para pagar as contas, é para fazer um Natal mais digno, final de ano, é remédio, é para saúde, qual a sua dificuldade hoje? E eu vou explicar essas alterações agora, daí nós já vamos falar aqui de benefícios que vão ser cortados, se o seu nome vai estar nessa lista eu já vou explicar também, e aí a gente já vai falar dos novos valores do 14º salário, e dar uma pincelada aqui na revisão da vida toda, que tem muita gente que tem direito aqui e quer saber também. Quero mandar um abraço aqui ao pessoal que está comentando, olha só, o Jorge Marinho falou que está no sufoco com todos os aposentados, a Marli Amaral falou que vai comprar remédio também, é muito triste quando eu vejo as pessoas, a Márcia Valim falou que vai comprar remédios e alimentos também, o pessoal que está colocando aqui vou pagar as contas, o canal da Gigi falou assim, precisando para pagar as contas atrasadas, a Gilda Anjos falou que precisa para comprar remédio e para pagar as contas, a maioria das pessoas, gente, o que é triste isso, é que o aposentado precisa de dinheiro e quer pagar algumas contas, afinal, a gente sabe da complicação que existe com o 14º salário nesse final de ano, isso está nítido, eu quero falar dos novos valores agora, e o que acontece de agora em diante com o 14º salário. Vamos para a tela então, vamos ver que alterações já foram essas no crédito consignado, quanto vai ser afetado? Olha só, as novas taxas de juros, que agora dá para se dizer, que voltaram ao normal, não é que subiu efetivamente, meus queridos aposentados e pensionistas, elas voltaram ao normal, porque durante a pandemia teve uma redução de 1,8 para 2,14, mas quanto que dá de diferença isso afinal? Vou colocar aqui, olha só, quem pegava R$1.000 com a taxa de juros reduzida, pagava uma parcela aproximadamente, na João Financeira, de R$23,18, isso aproximadamente, e agora, meus queridos, agora com a taxa de 2,14, e vai pagar R$25,00, então, cada R$1.000, aproximadamente, você vai pagar R$1,80, quase R$2,00 a mais, agora com as novas taxas, então, não subiu tanto assim, não foi tão elevado. Agora, quando a gente se fala em valores maiores, se você recebe um salário, você ainda não tem nenhum empréstimo, você pode tirar bastante dinheiro, e bastante quanto? Em torno de R$15.000, até um pouco mais, se considerar o cartão de crédito também. Se você tirar R$15.000, você tiraria ele, então, durante a pandemia, que era a redução de juros nos R$15.000, pagaria uma parcela aproximada de R$347,00, e agora fica para R$386,00. Então, a lei já dá uma diferença mais razoável, vamos fazer um cálculo aqui ao vivo para vocês, R$386,00 e a diferença de R$347,00. Então, dá R$39,00 na parcela mensal, considerando um cálculo em 84 vezes. Essa já é uma diferença que já está valendo, meus queridos. Então, isso está valendo já, o crédito consignado voltou às taxas de juros normais. Eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas aqui, eu quero ajudar vocês antes de nós chegarmos no 14º salário, e uma dica muito importante para você que é aposentado, pensionista, às vezes está desesperado com muitas dívidas, e está pagando o cartão de crédito, que é o RMC. E o que eu seguido, escuto falar aqui, é que não tem fim. Quem tem essa impressão, gente, que está aí, o foguetinho da João Financeira aí, acabou de sair, alguém pegou aí R$30,00, e isso seguidamente acontece, a gente ajuda todas as pessoas do Brasil inteiro. Mas quem acha, quem tem essa impressão, que não termina nunca as suas dívidas do cartão de crédito, minha gente? Olha aí, coloca aí no comentário, quem tem essa impressão que não termina nunca o cartão de crédito? Eu quero dar aí uma dica valiosa para vocês, antes de nós entrar no assunto que vai ser do 14º, e vai ser importante com as alterações de valores. Estou vendo os comentários aqui, a Elza Maria está com essa impressão, a Francisca Dalvanete também está aqui, mandando um abraço. E olha só, o Elias Gabriel falou que tem essa impressão. E eu tinha que dar um jeito de começar a ensinar as pessoas em educação financeira para não passar mais por isso. Porque isso, você fazer uma dívida que nunca ia terminar, porque a pessoa, e você deve ter acontecido isso, você tira um empréstimo consignado através do cartão de crédito, que muitas financeiras não explicam isso. E aí que está o grande problema, aonde você vai ou aonde você foi em uma empresa financeira que não explica que você está fazendo o empréstimo através do cartão de crédito. E antigamente, imagina, era dinheiro a reveria. E é a coisa mais boa, né? Gastar o dinheiro quando vem lá é coisa boa, só que aí tem que pagar. E o cartão de crédito, o mais antigo que eu falei, ele não tinha fim. Então você ia pagando, 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 e tinha aquela impressão, meu Deus, não termina nunca, e entra ano e sai ano e você está naquela bola de neve. Eu sei que talvez você esteja nessa impressão aí, gente. Quem está com essa impressão que está na bola de neve, aperta o botão do like e vamos ver se tem muita gente na bola de neve. E agora vem o pulo do gato. Você conhece aquela expressão, o pulo do gato? O cartão de crédito hoje, ele está a uma taxa aproximada de 3,06%. Então, ele tem sim um final para acabar esse cartão de crédito, só que seguidamente ou você recebe uma mensagem ou muitas vezes é depositado dinheiro na sua conta e você simplesmente tem aquela impressão que caiu do céu o dinheiro e pode ter certeza. Meu querido aposentado, minha querida aposentada, o pensionista não cai do céu. Esse dinheiro que é depositado na sua conta muitas das vezes e na maioria das vezes sem você pedir, que é do cartão de crédito, depósito de 100, 200, às vezes até mais, mas normalmente são valores menores, é quando é renovado, refinanciado o seu cartão de crédito sem você pedir. E aí que você pode fazer o bicho pegar. Mas da maneira correta, que é o que eu vou explicar a você agora. Se você não pediu esse dinheiro e depositaram dinheiro para você do cartão de crédito, a sua bola de neve não vai terminar nunca, porque é uma renovação. Digamos que você já tinha pago 20 parcelas. Eles vão depositar dinheiro para você de novo na sua conta, você talvez fique feliz da vida e agora eu estou te explicando para você não cair nessa armadilha. Você pode devolver esse dinheiro, você pode dizer que não quer esse dinheiro e ainda digo mais, se eles não aceitassem a devolução do dinheiro e voltassem a sua dívida antiga, quando é depositado para você, você liga no 0800, anota o número do protocolo e aí sim, se ele não der jeito, em 7 dias úteis você pode processar o banco. Mas gente, presta muita atenção no que eu vou falar aqui, porque todo mundo pensa assim, ah, eu vou processar o banco, eu vou botar um processo para ganhar dinheiro. Tem que prestar atenção, porque muitas das vezes, quando você coloca um processo no banco sem ter razão, prejudica ainda mais a sua vida financeira, porque aquele banco não vai querer emprestar mais dinheiro para você, porque ele sabe que você é uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa esperta, que quer processar o banco, então ele depois não vai querer emprestar. Então tenha a certeza que você não pediu aquele dinheiro, pede a cópia do contrato, se for o caso, a explicação ou a gravação dessa ligação, se ele não tiver essa cópia ou a gravação da ligação, ah, meu amigo, aí você conhece aquela expressão, provar que o focinho de porco não é tomada, então aí você pode ganhar o dobro do dinheiro que foi depositado para você dessa questão do cartão de crédito, então você vai sair dessa bola de neve, você pode também, se você tem margem disponível para o contrato novo, e você pode usar a margem do contrato novo para quitar o cartão de crédito, porque a taxa de juros do contrato novo é muito mais barata do que o cartão de crédito, e aí é uma oportunidade para você escapar dessa dívida aí, e contraindo uma dívida com juros menor, quitando uma que é mais cara, você vai ganhar dinheiro com isso, e é uma dica de educação financeira importante. Outra dica de educação financeira, antes de nós entrarmos no 14º, que eu vou chegar agora para vocês, é não pegue dinheiro emprestado para fazer compras de bens de consumo, que você pode parcelar direto na loja. Eu vejo essa impressão errada, muito aposentado, muito pensionista, quer ter aquela expressão de, ah, vou comprar à vista. E as pessoas fazem o empréstimo para comprar uma geladeira, as pessoas pegam o empréstimo para comprar um fogão, e a gente não faça isso. E eu quando atendia na minha empresa financeira, hoje eu estou diretamente aqui no estúdio, eu cheguei a mandar a gente embora, e explicando para aquela pessoa, faça um parcelamento na loja, não pegue empréstimo para isso, porque depois a taxa de juros é muito mais alta, então avise os seus familiares para pegar o dinheiro só com sabedoria, só quando realmente tem necessidade, não para comprar bens de consumo, que você pode parcelar diretamente na loja. Ok? O momento certo para pegar o empréstimo, quando você está apertado, está com várias parcelas em várias lojas, e está pagando juros, porque atrasa, você não tem aquele dinheiro, e aquele juro que você está pagando por atrasa, é muito caro. Aí você pode fazer um cálculo, somar todas as suas contas que você tem, pegar um empréstimo só, quitar todas aquelas contas, e viver mais descansado, viver mais feliz só com uma parcinha. Aí sim, pode ser que seja o momento certo de você pegar o empréstimo consignado, porque como eu disse, pegar o dinheiro é bom, gastar é melhor ainda, mas isso tem que ser feito com sabedoria, eu quero ser o teu amigo aqui, que vai te ajudar com dicas financeiras, que você vai ficar muito feliz, mais tranquilo com as dívidas quitadas. Vamos lá? Vamos falar do 14º salário então? Já chega chegando você que está aí agora, vai apertando o botão do like, quero mandar um abraço, ver as perguntas aqui, a Rosemary falou que foi na Caixa Econômica Federal, nunca acaba, ainda me informaram que ainda falta 21 meses, descanto 276 reais. Gente, olha a dica aqui, do cartão de crédito, você que está falando que tem aquela impressão que não termina nunca, você tem o direito de solicitar o extrato da sua fatura, porque se foi feito um saque complementar e você não notou, naquela fatura deve aparecer, quando você fez saques novos, e aí refinanciaram a sua dívida. Ok? Obrigado pelo seu comentário, se você tiver alguma dúvida também sobre isso, sobre as partes que são importantes para você de dicas financeiras, acessa depois o blog da João Financeira lá, porque além disso, além das dicas financeiras que vai ter lá para você, sobre o crédito consignado, que os bancos não ficam muito felizes com as nossas dicas, então é só quem vai lá que fica feliz e é o aposentado e o pensão, isso o banco fica bravo, mas não tem problema nenhum, acessa o seu blog da João Financeira e ainda mais, você vai fazer o cadastro das lives premiadas que está chegando o Natal, e é claro que eu quero dar um presente para você que assiste os nossos vídeos, faz o cadastro lá, nós vamos colocar aqui também um link dos grupos de WhatsApp, que você vai poder participar também para ganhar prêmios, então daqui a pouco vai aparecer o link aqui, vamos lá, do 14º salário, quais são essas alterações aí. Você muito bem está sabendo agora que o novo salário mínimo dos aposentados vai subir, com o índice novo de inflação medido pelo índice nacional de preços do consumidor, a inflação medida em torno de 10% puxa o salário mínimo dos aposentados para cima, mas para cima quanto? Visto que o salário dos aposentados agora no mês, a partir do mês de janeiro, e lembrando que todo mundo vai ter aquela impressão que vai receber já nos primeiros dias de janeiro, e é só no final de janeiro que o salário mínimo dos aposentados vem com o primeiro pagamento que é referente ao mês de janeiro, vai para R$1.210. Já apareceu aqui no link, quem quiser depois entrar nos grupos de WhatsApp vai ter sorteio lá, ok? Então deixa eu arrumar aqui já, a produção já me avisou que está torta aqui a gravata para não ficar feio, vamos lá. R$1.210 vem o salário mínimo do aposentado que vai ser pago no finalzinho de janeiro. Tendo em vista isso, já que o aposentado e o pensionista está desenhando um 14º salário previsão de pagamento para março, se a audiência pública que eu vou participar, o doutor Sandro vai participar, o Milton Dantunes, o Felipe Brito também, juntamente com o Paulo Guedes, ou um assessor direto do Paulo Guedes, porque a reunião já foi aceita, o documento oficial está comigo aqui no relatório do Fábio Mitigieri que eu vou mostrar para vocês. Olha na tela aí, vamos ver se a produção consegue colocar aqui, relatório do Fábio Mitigieri que fala que o 14º salário é limitado a dois salários mínimos. Ali fala R$2.200 ou dois salários mínimos. Esse é o relatório oficial do Fábio Mitigieri aqui. E esse interesse real de pagar até no máximo dois salários mínimos, ele traz então, se você fizer um cálculo de R$1.210 vezes dois, o máximo pago será R$2.420, que é a previsão agora para março, porque a gente sabe que só um milagre nos salva para pagar esse 14º salário agora em dezembro. A gente sabe disso, isso está claro para vocês, sou muito honesto em verdadeiro, porque a gente tem que aprovar na CCJ ainda, a gente precisa passar no Senado e chegar no presidente Jair Messias Bolsonaro. Isso para dezembro agora, somente aí uma medida provisória vindo do Céu ou do presidente Jair Messias Bolsonaro para pagar em dezembro, o que é muito, muito difícil de acontecer. então a gente já está puxando o 14º salário para o mês de março e tem pagamentos liberados no dia 23 de dezembro, já para os aposentados, agora ainda em dezembro, que é o pagamento referente ao salário. Mas quem vai receber isso a partir do dia 23 de dezembro é somente quem recebe um salário mínimo, conforme o calendário que está no blog da João Financeira. No dia 23, aí já vem o pagamento para todos que têm um salário mínimo, recebem o seu salário no dia 23, ok? E quero dar um abraço aqui para o pessoal que está pedindo aqui sobre o 13º do BPC, que a gente vai lutar muito também ainda. Eu me sinto realizado por estar aqui junto na live, junto com vocês, nessa luta. O Napoleão aqui que disse assim, é com tristeza que compartilho com vocês esse Natal sem comida, com os aposentados e Bolsonaro não tem coração. Então, a gente vai trazer muita coisa ainda importante para tentar melhorar essa condição aí, sem 14º salário, nas condições que eu tenho aqui, gente, pode ter certeza, uma coisa eu digo com dor no coração, que eu vou fazer o meu melhor aqui para dar melhores condições para você, para a sua família dentro do que eu posso. Fazer o sorteio aqui, é claro que eu não vou ter dinheiro para pagar para todo mundo, mas eu vou fazer um sorteio aqui que é o que eu consigo fazer, continuar lutando porque ainda tem chances para o ano que vem. Então, a gente vai seguir, não é só 14º, tem que conseguir. A revisão da vida toda eu vou fazer um vídeo amanhã para vocês, que é importante ser tratado, tem revisão do FGTS, tem do artigo 29 que eu falei hoje de manhã também, que vocês podem conseguir também, é o que eu faço aqui, é o meu melhor que eu tenho, usando o que eu tenho de mais precioso na minha vida, que é o meu tempo dedicado para você. Eu gosto muito de você que assiste os nossos vídeos, eu estou aqui com o coração partido, dizendo que não sai nesse final de ano, mas siga lutando, firme e forte, sem desistir, e eu estou aqui com a cara a tapa, enfrentando críticas, porque eu sei que eu estou fazendo o melhor que eu tenho e o melhor que eu posso por você. Que Deus abençoe você e a sua família também. Eu vejo vocês nos vídeos ao vivo às 10 da manhã, às 13 horas e às 18h30. Pode ter certeza que aqui do outro lado tem um amigo que segue lutando por você. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto